Fala galera, aqui quem fala é o de vidro Vindo gravar gameplay pra vocês aqui galera Tô jogando Warface americano aqui mano rapaziada Vou jogar com a Mac Miller aí, Magma Eu tô aqui no Warface americano aqui, eu tenho ela no BR, eu não tenho E tô com preguiça de logar lá na conta da parceria da Level Up Então vou jogar aqui no Warface americano pra vocês galera Tô afim de jogar um PTB aí rapaziada Infelizmente aqui no Warface americano você não consegue achar sala normal assim, tá ligado? Aqui ó, tem a Factory, mas eu só vivo e cheio as paradas, entendeu? Aí você consegue achar sala mesmo só jogando jogo rápido, velho Alguns amigos meus ficaram bastante revoltados, velho Ai, já até achou rápido, hein mano Porque aqui no Warface americano, como mudou agora de empresa, velho Algumas coisas, algumas armas tão vindo de cache A Beretta, a RX-160, ela tá de cache A MK-14, se eu não me engano, estava de cache também, tá ligado? Alguns amigos meus também não curtiram isso, velho E até pararam de jogar Warface Tão jogando Paladins agora, porque no BR ele não consegue jogar Por causa dos problemas que tem E no NA, tá começando a ter esses problemas aí, velho Em relação a ter coisas de cache também, mano Aí o pessoal tipo que ficou meio puta aí, velho Mas algumas vezes, alguns amigos ainda continuam jogando Mas eu tô vindo aí, velho, porque vocês pediram, tá ligado? Então eu vou ver se eu consigo trazer a gameplay pra vocês aí direto Ai de vida, eu não consigo jogar o Warface americano Brother, eu fiz um tutorial aí, brother A única coisa que eu mudei pra fazer esse vídeo aqui Foi que o São José, lá do... Na gameplay, no tutorial que eu fiz Eu usei o São José, tá ligado? O do CFP Só que... Aqui eu tô usando é o Buffalo 2, velho New York É o único que eu consegui entrar aqui, rapaziada Foi um amigo, um... Um inscrito meu que participou no grupo do WhatsApp Que me falou de sobre... Sobre esse... Esse camufla... Esse... Esse IP aí que tava funcionando, velho Então, mano Tô gravando aqui pra vocês, velho Piramidezinha aqui no... Na gringaiada aí, velho Vamos ver no que vai dar, mano Já vamos dar uma ruxada à costa Ó, os caras que foram quicados por lá Tem uma tensa, velho Nós que é... Que é ruê aí, mano Tá de boa pra jogar, velho Vamos ver se a gente não é quicado também, né Aqui no americano, não tem bug de ser quicado Ah, tá plantando a bomba Tô escutando aqui, velho Ai, rico... Tira no cara a costa, velho Ó, passou dois pra lá Matamos um já Matamos dois Matamos três Erramos Erramos Matamos Ah, velho E Shad O Shad é o que, velho? No I am Youtuber Youtuber From Brasil Let's go, let's go Ó, de vidrinho dos inglês, brother Ah, os caras já tão falando Que eu sou hacker, velho Ah, 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 ah No speak English Ah, ele tá roxando aqui Mano, por que que eu... Ae... Nossa, que bala What the fuck, velho? Que isso? Por que que eu tô recarregando, velho? Tô com sete balas, mano Opa, rapaziada, velho Já deixa o like, hein, mano Na moral, velho Já deixa o like De vidro Come on, let's go É assim que se inscreve, mano? Eu tenho Ah, eu vou achar uns gringos aí, mano Vou achar uns gringos aí pra se inscrever no meu canal Mano, tá roxando aqui, velho Eu escuto o passo, brother Porra Meu time, porra Bando de cabaço, velho Muito obrigado, meu amigo Muito obrigado What you're O seu aqui Me varou, velho De vidro Como é que se fala, você acha? Bomb planted Não sei falar em inglês, não, velho What? My channel We lost the red Our team was eliminated Mantenha O respeito Defend the plant site Follow me Let's go Bota essa porra no Google lá, ô caralho Que tu me acha, ô viado Porra Esses gringos aí, porra Tudo caroço, velho Igual diz meu parceiro Lelel Dá res aí que eu tô tomando conta Vai, mano Resta os caras Filha da puta Resta os caras, meu irmão Porra Fiquei parado ali igual trouxe pra não tu ressar Meu irmão, puta que pariu, velho Oh meu Deus 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 Oh caralho Porra, time Vamos ganhar essa porra aí, meu irmão Vamos telar esses chivetox aí, mano Tadinho do menino O menino tá mais perdido que... Pera, vai matar um? Vai, não Vai, não Vai, não Que esse... Neslin aí é um maior dozeiro de merda, velho Bora Deploying the bomb And then decide Vamo 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 Que aqui eu vou abrir o bomb aqui nervoso, rapaziada Segue o pai que é a nós Neslin tá lá no outro�도 Amerso éthinking Plantei 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 que eu invadi a base Bomb platexe o cara não caiu velho, caiu sim porra mano, estou errando muito tiro bobo velho tá maluco rapá, isso daqui mano, é tudo calculado neguinho, vai brincando com o pai rapaziada porra, de vendrinho de denil, botando gringo pra respeitar, falombi, no, no chance, esses gringo falando velho que merda velho, vamos perder, toda vez que eu morro meu time perde velho o cara ta pulando ali velho que que eu falei, que toda vez que eu morro meu time perde estou amado, alguém me ajuda alguém me ajuda vai que eu dou cover vai que eu dou cover, resta o outro ai precisar de armadilha porra aqui, medic medic tu vai ficar ai até amanhã de manha, seu arrombado ah velho, da pé pé como é que se fala pé em inglês velho, não sei mano tem que, vou seguir esse caroço aqui opa, quase que eu morro em ae, matei o dozeiro ali arrombado trinta segundos só velho shift tab velho, que merda boa meu garoto ah mano, boa caralho vamo time aqui a gente não tem honra na gringa a gente não tem honra rapaziada puxa pistola, puxa faca e já era velho porra, eu tenho que botar a gringa pra mamar velho só não posso, só não posso vacilar no BR rapaziada tática ao play, follow me eu sou a tática velho não tem essa mano caralho vamo, vamo vamo, vamo vamo cabaço tampou velho vamo 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 Não vai ressai mais ninguém não brother Estúpido médico Os caras estão bolados ali Ah mano, estou dando muito tiro bobo Ah mano, perdi o tiro Gringo de merda Caralho Vontade de chorar velho Que raiva brother Porra, fico puto quando eu erro esse tiro de merda Que isso rapaziada Esse round era meu Era seu quinto round Vai ficar 5x3 Mereço até ganhar uma derrota aqui Só de esculacho Vamos rushar Vai lá Alvaro, me resta Não, não, não vem com o defibrilador na mão assim não Bombe drop Bombe aquário A bomba foi plantada Nós perdemos a round A bomba foi defuso Eu plantei errado Eu vou ter plantado aqui, velho Aqui na ponta, velho Cabacei, mano O que eu estou fazendo da minha vida, velho O que eu estou fazendo da minha vida, mano Se eu planto ali, velho Eu tinha mais chance de ganhar, brother Papo reto, velho Porque eu ficava dali de cima, mano Os cara, porra Nem ia ver nada, não, mano Da onde está vindo tiro, brother Cabacei, se legal de vida Tem gente de costa, brother Fodeu Planta pra mim, planta Vem plantar a bomba, cara Planta lá, velho Planta aqui, ó Planta aí, planta aí Planta aí Isso Porra, esse gringo aí é bomba, né Esse gringo aí é na moral Vou dar uma olhada a costa Pra gente pegar os caras a costa aqui Ah, tomou Pronto Já enrolamos Agora eu vou pro meu ponto Não deixar os caras defusar, velho O problema é que ele plantou muito coisa, velho E os caras tem engenheiro, velho Não vai dar pra ficar aqui, não, brother Vou ter que ficar daqui Cabaço Tá pensando o que, rapaz Tem um médico e engenheiro vivo, velho Pegamos o médico Falta o engenheiro agora Vou ficar mirado, velho Porque o engenheiro pode vir aqui, ó Querendo correr rápido aí, já era, mano Mas já é G, velho Acho que dá pra gente ganhar, velho Nós detonamos a bomba Missão de abertura Agora a gente defende, velho Eu espero Que eles venham na 2, mano Que eu vou pra 2, brother Se eles não vierem 2, a gente perde Porque até eu virar o bomba, brother Vai dar muito trabalho, brother Vai ser um Vamos pegar os caras à costa, velho Vamos por aqui Espero que não tenha clay, velho Mano, eu odeio quando eu tiro nas costas, velho Sobrou só eu, fodeu Tem médico vivo Mentira! Que isso, velho Ah, mano Pelo amor de Deus, velho Caralho, mano Essa foi a gameplay, rapaziada Infelizmente, perdi aí, mano Pra essas cabaçadas desses Gringos de merda aí, mano E é nóis, galera Deixa o like aí pra ajudar o pai, rapaziada Vou ver se eu já faço logo outra gameplay Pra se vocês quiserem essa Se essa aqui chegar a 700 likes Assim que chegar a 700 likes nessa daqui Eu já libero outra gameplay de Warface americano Só depende de vocês, galera É nóis Beijo do gordo E fui!